Esconde-esconde no oceano Venha e encontre os animais brincando de esconde-esconde O cavalo marinho esgueira-se atrás das algas Você pode dar uma olhada atrás das algas? Ah, o cavalo marinho! E agora? O cor-de-rosa é o roxo dando-se na maré Alguém com oito tentáculos está escondido lá no fundo Vamos ver Ah, olha! O golfinho está se sentindo divertido com as gaivodas ao redor dele Olhe atrás do veleiro e grite quando encontrá-lo Ah, achamos o golfinho! Os peixes palhaços Arranjados e listrados estão brincando no mar Eles estão escondidos no lugar favorito deles A anemônia é brilhante Ah, os peixes palhaços! Esse navio Está conseguindo ver? Esse navio é o lugar perfeito para se esconder Você consegue ver uma tartaruga aqui? Agora você encontrou os animais Vamos dar um grande aplauso Uma tartaruga muito bom! Parabéns! 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 Parabéns!